E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer o glitch de vendas de fichas infinitas, solo ou com amigo, ou até mesmo Frozen Money depois da atualização, bora lá então pessoal! Exatamente pessoal! Todos esses glitchs estão funcionando para você fazer solo ou com amigo, solo você precisa da missão 56, se quiser fazer sem a missão 56 porque você não tem a carne fresca, por exemplo, pode fazer com a ajuda de um amigo. Pode fazer ainda o Frozen Money solo, se você tiver a missão 56, ou ficha infinita, ou pode fazer com a ajuda de amigo, ficha infinita, ou todos num só, ficha infinita, Frozen Money, compra de carros sem gastar nada, subiu o RP sem gastar nada, então aproveite! Os glitchs continuam funcionando! Se você não sabe fazer nenhum desses glitchs que eu acabei de falar, não se preocupe, eu vou deixar aqui nos comentários fixos desse vídeo, todos os vídeos e os links para vocês, solo, com amigo, Frozen Money, todos! Aproveite, corre agora e vai fazer! Não perca tempo pessoal! Você consegue fazer 1 bilhão, às vezes até mais, dependendo da quantidade de fichas que você tem para vender, por minuto! Eu consigo fazer 1 bilhão por minuto! Se eu tivesse mais fichas aqui, faria muito mais! Olha que demais aí! eu vou fazer nesse vídeo, apenas até 125 bilhões, depois eu vou salvar! Para salvar, muita gente tem dificuldade em salvar e é fácil, você tem várias opções, depois que você fez a quantidade de fichas que você queria, simplesmente, aliás, de dinheiro vendendo as fichas, você sai do caixa, vai trocar o traje, e espera carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da sua tela. Só isso! Nada mais do que isso! Perfeito? Então vamos lá! Fiz os 125 bilhões aqui, vou sair do caixa, vai no menu interativo, vai até objetivo, aperta uma vez X, bolinha uma vez, vai no estilo troca o traje. Pronto! Espera carregar a bolinha laranja e já salvou! Salvou! Pode fechar o jogo, vejam aí o valor que eu tenho, fecha o jogo, volta para o jogo, ou vai para o criador, tanto faz, vai para uma sala de convite depois que você fecha o jogo, chegando lá, você vai estar com o seu dinheiro totalmente salvo, pessoal. Eu quero aproveitar e pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Já estou chegando na sessão, vocês são apenas por convite. Quero agradecer todos os amigos que me ajudaram com várias dicas importantes. Tá aí, pessoal! Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por terem assistido, um grande abraço para vocês e até mais, pessoal! Like no vídeo, hein! E aí, pessoal!